Olá galera, aquele abraço. Eu sou o professor Rogério Mello, sou professor de História e hoje eu trouxe o tema O Primeiro Governo de Vargas e o Estado Novo, que durou de 1930 a 1945. Mas assim, gente, nesse primeiro momento eu vou ver com vocês somente o governo provisório e um pouco ali, inicial desse governo de Vargas, por ser um conteúdo muito longo, certo? Então assim, a realidade da economia econômica e política na época, é bom que a gente tenha um pouco dessa compreensão, certo? Então assim, durante as primeiras décadas do século XX, a economia do Brasil baseava-se na cafeicultura. Era ali o período das oligarquias agrárias, onde tinham grandes produtores de café, era a principal atividade econômica do Brasil. E existia aí o café como os cafeicultores recebiam muito apoio do governo brasileiro na época. Naturalmente, esses grandes cafeicultores, naturalmente participavam da política também, então, de certa forma, as decisões políticas eram sempre de interesse desses grandes produtores rurais chamados cafeicultores. Com a crise de 1929, o preço do café, da cerca do café, caiu muito por conta de ter diminuído as exportações para a Europa e para os Estados Unidos. Então assim, se produziu muito café e não tinha como comercializar. Então o governo se viu na situação de ter que queimar os estoques para poder controlar essa produção do café no Brasil e naturalmente beneficiar aí a economia desses grandes cafeicultores brasileiros da época, certo? Os efeitos da grande depressão, da quebra da bolsa de valores de 1909, chegam aos cafeicultores brasileiros, certo? Essa crise, pessoal, afetou diretamente as oligarquias agrárias que se perpetuavam no poder desde o fim do século XIX. Ou seja, desde quando foi proclamada a república, essas oligarquias firmavam parcerias de uma forma onde eles se revezavam no poder ali e iam sempre se mantendo no governo, certo? Então assim, as eleições de 1930 e a crise da república oligarca. Vamos falar um pouco sobre isso, sobre isso, para vocês verem que aqui a partir dessa eleição houve aí um certo fim desse poder das oligarquias no governo, certo? Há três décadas, as oligarquias paulistas e mineiras se revezavam na presidência do país. Ou seja, sempre cada eleição era nomeado um candidato ou de Minas ou de São Paulo. Essa prática, essa política ficou conhecida, inclusive, como a política café com leite, se referindo a esses dois estados. Minas, produtora de leite, São Paulo, produtora de café. Então assim, em 1929, quando se iniciou o processo eleitoral ali, a lógica seria a vez de um mineiro ser lançado como candidato para assumir, para ser eleito na eleição de 1930. Então, o Austin Luiz era o presidente da época e ele lançou um paulista, Júlio Prestes, para disputar as eleições como seu sucessor. O Austin Luiz, representante das oligarquias paulistas, ali lançou, ao invés de dar a oportunidade para que fosse lançado um candidato mineiro, então lançou um paulista para disputar a eleição. Essa escolha causou muito descontentamento dos mineiros, gaúchos e paraibanos. Ou seja, aí, quando os mineiros viram que não iam ter a oportunidade de disputar a eleição, ali com o nome representante deles, eles se revoltaram e se uniram quem? A os gaúchos e aos paraibanos, para criar ali um novo grupo, um novo grupo político, um novo partido, certo? As oligarquias desses estados lançaram, então, Getúlio Vargas, que era um gaúcho, viu? A presidência e a vice-presidência lançaram o João Pessoa, que era da Paraíba. Getúlio Vargas era o presidente da província do Rio Grande do Sul e João Pessoa era o presidente da província da Paraíba, ou seja, era como se fosse governador, certo? Essa situação, pessoal, colocava fim à chamada política café com leite, que eu falei aí inicialmente. Essa chapa foi denominada, a chapa que eles criaram, os mineiros junto com gaúchos e paraibanos, a chamada aliança liberal, viu? Então, assim, eles defendiam uma reforma política, o voto secreto, a diversificação da produção e também a criação de medidas de proteção aos trabalhadores. Aqui era um discurso da época, inclusive um discurso que Vargas usou durante a campanha, todas essas medidas que agradavam realmente a sociedade brasileira da época, né? Então, assim, a chapa recebeu o apoio do Partido Democrático de São Paulo, ou seja, um partido paulista apoiou a chapa encabeçada pelos mineiros junto com gaúchos e paraibanos, certo? Aí, tendo como presidente, candidato a presidente, Getúlio Vargas. As eleições de 1930, vamos falar um pouco disso. O processo eleitoral no Brasil, durante a República Velha, a gente sempre foi, teve um histórico de muitas fraudes. Sempre se discutia muito que as eleições eram fraudadas para manter as mesmas pessoas no poder, certo? A votação aconteceu no dia 1º de março de 1930 e Vargas recebeu cerca de 700 mil votos, enquanto Júlio Prestes, o candidato paulista, recebeu mais de um milhão de votos. Ou seja, o grupo paulista venceu a eleição, né? Os membros da chapa de Vargas protestaram, alegando ter havido fraudes na votação. Isso era sempre comum, já sabia que tinha mesmo, então alegaram, protestaram, e aí ficou aquela polêmica ali no processo de análise de tudo. E em maio, o Congresso reconheceu os resultados da eleição e declarou Júlio Prestes eleito. Então, assim, a partir dessa declaração aqui, dessa aprovação do Congresso em relação à eleição de Júlio Prestes, os opositores do governo prepararam uma revolta armada para derrubá-lo do poder e impedir a posse de Júlio Prestes. Aqui você veja que era uma situação já meio, é chamada a Revolução de 1930 mesmo aqui, que é a chamada que está aqui causando para que esse poder das oligarquias paulistas não pudesse permanecer no poder, certo? Gente, nesse mesmo período, teve a chamada Revolta da Princesa na Paraíba. Gente, ó, João Pessoa era presidente da província de Paraíba desde 1928, ou seja, dois anos atrás ele era como se fosse o governador da Paraíba na época, certo? Nesse mandato, ele instituiu impostos aos municípios do interior e ao porto de Recife. Com essa medida, os chefes políticos do interior passaram a fazer campanha contra ele, ou seja, passaram a fazer campanha na eleição para presidente, ó, para Júlio Prestes, em oposição a ele e João Pessoa, certo? Entre essas lideranças estava o José Pereira Lima, deputado estadual do Partido Republicano da Paraíba, PRP, e ele naturalmente, esse José Pereira Lima, ele era da região lá, de Princesa Isabel, certo? Por isso chama aqui, ó, Revolta da Princesa, certo? Como forma de represália, a Pereira Lima, por ter apoiado Júlio Prestes, João Pessoa retirou todos os funcionários estaduais da cidade de Princesa Isabel, além disso, destituiu o prefeito e o vice-prefeito da cidade, ou seja, ali é como se fosse assim, essa cidade aqui vai ser prejudicada por mim daqui para frente, por ter feito campanha contra mim. Isso como pensamento de João Pessoa na época, certo? No decorrer das eleições, iniciou a chamada Revolta de Princesa, que é se referindo à cidade lá do interior da Paraíba, chamada Princesa Isabel. João Pessoa enviou um grande contingente de soldados para a região de Princesa, e após quatro meses de revolta, em 9 de junho, Pereira Lima declarou a região da Princesa independente da Paraíba, ficando subordinada apenas ao governo central lá no Rio de Janeiro, ou seja, como se não tivesse nada a ver com o estado da Paraíba, era ligado ao chamado Distrito Federal, lá no Rio, certo? Em 26 de julho, em uma cafeteria lá em Recife, João Pessoa foi assassinado por João Dantas, aliado político de Pereira Lima. Gente, o assassinato de João Pessoa aconteceu nessa cafeteria por João Dantas, João Dantas era um opositor político, era um inimigo político de João Pessoa lá no estado da Paraíba. Inclusive, no período da campanha, acho que João Pessoa autorizou uma invasão no apartamento desse cidadão, desse político, e encontrou fotos íntimas dele, cartas com uma amante, e aí essas fotos vazaram, então existia aí uma inimizade, era um caso mais pessoal do que político, mas realmente a morte de João Pessoa, talvez principalmente o fato tenha sido esse. João Dantas não era apenas um adversário político dele, já era um inimigo mesmo, né? Após a morte de João Pessoa, encerrou aí a revolta de princesa Isabel, com o resultado de mais de 600 mortos, ou seja, uma cidade do interior da Paraíba, por conta desse conflito político lá, teve todo esse problema, né? A Revolução de 1930. Aqui nós vamos falar da Revolução de 1930, e vocês vão ver que realmente o assassinato de João Pessoa foi associado à disputa eleitoral da presidência, embora se entenda que nem todos os indícios indicam que foi isso, né? Surgiram aí manifestações de repúdio de diversas regiões do país, naturalmente, aí, todas as manifestações foram usadas como mobilização em favor da Aliança Liberal, que era a chapa de Getúlio Vargas, aí como se fosse assim, ah, então mataram João Pessoa porque estava disputando a eleição, ele ia ser o vice-presidente do país, então começam a usar tudo isso como uma forma de usar como pretexto para fazer com que Vargas pudesse conquistar o espaço do presidente e assumir a presidência do país. Aproveitando o clima de comoção, os membros da Aliança Liberal mobilizaram todo o país em um levante para derrubar o Austin Luiz do poder, certo? Em outubro de 1930, aconteceram eventos de revolta em vários estados do país, certo, pessoal? E em menos de um mês, as forças rebeldes haviam sido vitoriosas em todo o país. Temendo uma guerra civil, os militares depuseram o Austin Luiz e passaram a governar. Os militares... Veja aí, gente. Getúlio Vargas era um político, ele era ligado à questão militar, então, assim, com os militares deram aí um chamado, tiraram o Austin Luiz do poder preocupado com a guerra civil, então, assim, em 3 de novembro do mesmo ano, em 1930, uma junta militar transferiu o governo para Getúlio Vargas. Aí foi a forma como Getúlio Vargas chegou ao poder, a partir desse assassinato de João Pessoa, de toda essa revolução no Brasil, por vários cantos, ligando esse assassinato de João Pessoa, que era o candidato a vice-presidente, a essa questão da disputa da presidência do país, foi que deu forças para que fosse impedido a posse de Júlio Prestes e fosse assumido aí por Getúlio Vargas, certo? Mesmo ele tendo perdido a eleição. Havia questionamento de fraudes na eleição e, ainda por cima, essa questão da morte de João Pessoa sendo relacionada a isso. O governo provisório de Vargas, então, quando Vargas assume ali, ele assume num sistema, era assim, um governo provisório, torcedor provisoriamente, enquanto se estabelece uma constituição para regir melhor o país. Então, ele assume o poder e tomou uma série de medidas, logo que ele assume, certo? Ele dissolveu o parlamento, substituiu os presidentes dos estados por interventores militares. Esses interventores militares, ou seja, todos os presidentes dos estados que tinham ali, como Paraíba, Ceará, Bahia, em todo canto tinha os presidentes das províncias, ele destituiu todos e passou a indicar militares para assumir a presidência desses estados, certo? Ainda em 1930, ele criou o Ministério do Negócio, da Educação e da Saúde Pública. O sistema de educação do estado, os estados passaram a depender do Distrito Federal, ou seja, a depender lá do Rio de Janeiro, na sede do governo administrado por Vargas. Ele criou o Ministério do Trabalho, a Indústria e do Comércio, assim como era discurso de campanha dele, ele foi fazendo várias medidas que realmente iam cumprindo. em 1931, estabeleceu a lei de sindicalização, onde foram concedidos vários benefícios trabalhistas. A questão dos direitos trabalhistas que ele discursava nos seus discursos na campanha, aqui, logo no início do seu governo provisório, ele começa a implementar algumas leis relacionadas a isso. Então, assim, esse primeiro governo provisório aí, a parte provisória do governo de Vargas, ele foi também, foi uma coisa que ele organizou, foi o chamado Código Eleitoral de 1932, certo? Incomodados com a longa permanência de Vargas no governo provisório, os membros da Aliança Liberal passaram a pressioná-lo por eleição. O governo provisório era ali para ser pouco tempo, era para ser questão de meses, mas o quê? Já estava com dois anos que Vargas estava lá e era um governo provisório ainda, então, estava incomodando ali o próprio grupo político dele, mas também, principalmente, os adversários, né? Em fevereiro de 1932, foi instituído um Código Eleitoral Brasileiro, certo? A partir desse código, as eleições passaram a ser fiscalizadas pelo órgão ligado ao Poder Judiciário, ou seja, passou a ter uma justiça eleitoral. Antes, as eleições, durante toda a oligarquia, toda a República Velha, as eleições eram analisadas ali, a votação pelo próprio parlamento. Então, quem estava no poder, dificilmente não ia ter ali uma intenção de fraudar um resultado. Então, com a justiça eleitoral, que até hoje existe, diminui essa influência de políticos nos resultados das eleições. ele estabeleceu o voto secreto, que antes era um voto aberto, era muito fácil para as oligarquias, os senhores, os chamados... os grandes produtores, os grandes proprietários rurais, eles controlavam os votos, né? Então, eles tinham acesso ao voto da pessoa que ele estava ali, de certa forma, induzindo a votar. Com o voto secreto, diminuiu bastante esse poder dos coronéis sobre as pessoas, né? Garantiu o direito do voto às mulheres, não sendo obrigatório, e apenas às mulheres casadas com permissão dos maridos. Aqui você veja que ainda existia uma... Embora as constituições anteriores não tinha nada, o Código Eleitoral não tinha nada referente à proibição do voto da mulher, mas por questão de... assim, mais... questão cultural, a mulher não votava. E aqui dava-se o direito à mulher votar. As viúvas e solteiras precisavam declarar uma renda própria para ter o direito de votar, enquanto as casadas votavam de acordo com a permissão do seu marido, ou, se fosse solteira, tinha que ser permitido pelo seu pai. Pessoal, a Revolução Constitucionalista de 1932. Aqui é uma revolução onde o pessoal começa a cobrar uma constituição e Vargas se vê nessa situação, certo? Insatisfeito com... insatisfeito, os paulistas começaram a pressionar pela criação de uma constituição para o Brasil, certo? Cobravam que os interventores de São Paulo, o João Alberto Barros, fosse substituído por um paulista. Esse João Alberto Barros era um pernambucano militar que Vargas tinha nomeado para assumir o Estado de São Paulo, o presidente do Estado de São Paulo, e aí os paulistas se sentiam revoltados com isso. Um nordestino assumindo a presidência do Estado de São Paulo. Então, eles exigiam que fosse substituído por um paulista. Em 1932, houve uma grande mobilização reunindo vários setores da sociedade lá em São Paulo. O Partido Democrático Paulista, que havia apoiado Vargas na eleição, rompeu com ele e passou a apoiar os antigos adversários, formando assim a Frente Única Paulista. Ou seja, um partido que apoiou Vargas na eleição, aqui, olha, ele começa a participar dessa revolução constitucionalista lá. E em 9 de julho, ocuparam os quartéis e tomaram conta do Estado. Certo? Isso aqui, realmente, uma revolução muito intensa lá em São Paulo nessa época. Bom, esse movimento, pessoal, esperava um apoio dos mineiros e do gaúcho. No entanto, sem se mostrarem fiéis a Vargas, se mostraram fiéis a Vargas, os gaúchos e os mineiros. Então, veja aqui que o movimento lá dos paulistas, lutando pela Constituição, eles não receberam apoio dos gaúchos e dos mineiros. Certo? Embora todos interessassem que realmente tivesse na Constituição, mas aí, sem esse apoio, eles se sentiram meio fracassados. Certo? Sem apoio, os paulistas assinaram a rendição após três meses de luta. Certo? Então, assim, essa revolução teve algumas conquistas, pois o governo se comprometeu com uma reconstituição do país e nomeação do paulista Armando Salles de Oliveira para ser interventor de São Paulo a partir daquele dia. Ou seja, algumas conquistas para o pessoal que desenvolveu na revolução constitucionalista lá em São Paulo. ele trocou o interventor que era um pernambucano e ele nomeou um paulista para assumir e deu uma reorganizada nas coisas. Aqui nós vamos falar da Constituição de 1934, que em maio de 1933 foi eleito uma Assembleia Nacional Constituinte que era para elaborar essa Constituição e em 1934 foi promulgada essa nova Constituição. Aqui, pessoal, tem alguns artigos que tem alguns pontos dessa Constituição, por exemplo, a emancipação a manutenção do federalismo como sistema de governo no país, o voto feminino para mulheres que exercerem funções públicas remuneradas e a obrigatoriedade do voto masculino para maiores de 18 anos, o estabelecimento do ensino primário gratuito e de frequência obrigatória extensivo aos adultos Então, são medidas na Constituição aqui, para a época já eram algumas coisas bem importantes. A nacionalização progressiva dos recursos minerais e hídricos do Brasil estão aqui, são pontos que estão na Constituição de 1934 elaborada no governo provisório de Vargas. Pessoal, agora vamos falar aqui do processo de radicalização na época desse governo provisório de Vargas, a liberação política da época. após a Primeira Guerra Mundial, pessoal, surgiram chamados regimes totalitários e também comunistas por diversas partes do mundo e aqui no Brasil não foi diferente, certo? com o surgimento de dois grupos adversários. Nós colocamos aqui, por exemplo, a Ação Integralista Brasileira, que é o grupo A e B, que ele tinha as seguintes ideias. Esse grupo surgiu com ideias fascistas, ou seja, eles tinham ali umas ideias dos italianos em relação ao fascismo, certo? foi fundado em 1932 por Plínio Salgado e tinha representantes em todo o país, certo? Essa a Ação Integralista Brasileira. Tinha o lema Deus, Pátria e Família, inspirados no fascismo italiano. Então, assim, nós temos aqui como tipo oposição a essa Ação Integralista Brasileira, tinha a Aliança Nacional Libertadora, ANL. Esse grupo reunia antifascistas, comunistas e antigos tenentes insatisfeitos com o governo. Olha aqui, antifascistas, comunistas, naturalmente, são adversários desses, né? Foi criado em 1935 com representantes da classe média urbana, intelectuais, profissionais liberais, estudantes e militares de baixa patente. esse partido em pouco tempo tinha 80 mil filiados. Seus membros eram contra o nazifascismo, já é bem nítido que se são socialistas, naturalmente são contra o fascismo, né? Defendiam uma política anti-imperialista com uma reforma agrária, a suspensão do pagamento de dívida externa. Eles tinham aí mais umas ideias mais voltadas para a classe mais... as classes mais pobres, né? É como se fosse tipo umas ideias de esquerda. Também defendiam governo popular. Governo popular, naturalmente, são ideias de esquerda. Então, aqui, se destacaram bem esses dois grupos políticos. Por isso, Vargas declarou a Aliança Nacional libertadora, por essas ideias ele declarou ela como ilegal, ou seja, não podia existir no Brasil. Vargas era um militar e ele tinha uma certa admiração pelo nazismo. Ele tinha todas essas ideias do fascismo. Na verdade, Vargas, ele pegava um pouco de cada coisa, mas ele tinha realmente uma certa ligação com o nazismo na Alemanha e o fascismo na Itália. Então, com essas ideias surgindo aqui, ele começou a se preocupar e começou a perseguir essas pessoas. Aí, tentando a comunista no Brasil. Olha aqui, comunista, ou seja, isso aqui, para Vargas era inaceitável. A Aliança Nacional Libertadora passou a funcionar na ilegalidade de forma secreta, porque Vargas começou, como ele decretou a ilegalidade, funcionava, mas era secretamente. Esse movimento tinha o objetivo de tomar o poder através das urnas, ou seja, ir começando a articular com a sociedade para, numa eleição, conseguir ganhar uma eleição. As ideias ganharam força quando passaram a receber apoio de partidos comunistas do Brasil, ou seja, esse partido comunista do Brasil começou a apoiar essas ideias, então, começou a se fortalecer mais ainda no Brasil. De forma secreta e sob a orientação internacional, planejavam a revolta armada que tinha o objetivo de derrubar Vargas do poder. Essas ideias aí, gente, foram ganhando força e tinha realmente esse objetivo. Em 1935, Prestes, que é, não é aqui aquele que disputou eleição, viu, organizou um levante que ocorreu ataques simultâneos em Recife, Natal e Rio de Janeiro. Essas ideias de, tipo, tomar essas cidades, certo? Essa intentona foi um fracasso, pois em Natal instalaram um governo que durou apenas quatro dias e Recife e Rio de Janeiro eles foram rapidamente controlados ali, ou seja, foi realmente fracassada a ideia de tomar o poder nessas cidades através da intentona comunista, viu, com o fim da rebelião, o governo de Vargas iniciou uma violenta perseguição a esses líderes dessa chamada, dessas ideias comunistas no Brasil. Centenas de civis e militares foram detidos pela polícia de Vargas. Prestes foi, e sua esposa Olga, que estava grávida, foram presos. Olga, gente, era uma alemã, ela tinha origem alemã e ainda mais era judia, ela vivia no Brasil na clandestinidade, que ela tinha fugido das forças nazistas na Alemanha e, infelizmente, aqui no Brasil ela achou que estava segura e Vargas tinha essa ligação com o nazismo. Olga, como era alemã e judia, foi deportada para a Alemanha, entregue à Gestapo, que era a polícia dos nazistas na época, na Alemanha, e levada para um campo de concentração nazista. Ou seja, ela encerrou sua vida nos campos de concentração. A filha do casal que ela estava grávida, a filha nasceu lá no campo de concentração, foi entregue à mãe de Luiz Carlos Prestes, que era o esposo dela, e Olga foi executada no campo de concentração lá na Alemanha em 1942. Então, assim, e Prestes passou nove anos preso, depois ganhou liberdade. Mas, assim, as pessoas que se envolveram com esse movimento comunista no Brasil foram duramente perseguidas por Vargas. Aqui, pessoal, relacionado a esse governo provisório de Vargas, ainda temos a República de Vargas, que foi o governo constitucional de Vargas, e o Estado Novo, que são três etapas da Era Vargas que a gente vai ter que ver em vídeos diferentes. Para essa parte, eu trago aqui uma atividade, vocês podem dar uma olhada com calma, com o apoio do professor de vocês, vocês podem tentar resolver e registrar isso no caderno de vocês como uma forma de melhor organizar a aprendizagem. Foi um grande prazer estar com vocês, um forte abraço e até a próxima aula.